Então, se você não tinha dito que tinha outro tipo de artigo, Elisa, um outro tipo de artigo, oui, je vous ai dit, il y a aussi, nous avons aussi, des articles définis. São aquelas palavrinhas que a gente usa para falar de algo mais específico. Algo que eu estou querendo mostrar claramente que não é um caderno qualquer, é o caderno específico. É uma forma de dizer algo especificamente. Preste atenção, a gente tem isso em português. Um, uma, uns, umas, indefinido. Indefinido, qual seria? O, a, os, as. Então, em português, a gente também tem quatro. Ou seja, quatro e quatro. E em francês, trois e trois. Vamos descobrir quais são esses? Alors, c'est parti. Bom, a gente tem o le, le. Olha o som desse le. Tem que ser fechadinho. Le, le, le. Quando é que eu uso esse le? Nos mesmos casos que eu usava o un. Ou seja, no singular masculino. Mas presta atenção que a gente tem um detalhe aqui a mais. É que esse le pode virar um l apostrofe. Quando? Quando a palavra seguinte começar com uma vogal. Por quê? Porque simplesmente ficaria difícil eu falar le ami. Fica mais fácil eu falar l'ami. Então, isso acontece tanto no masculino, le vira l'apostrofe, quanto no feminino singular. La vira l'apostrofe. Só no singular. Combinado? Só no singular. Coloca aí no caderno. Salmon ou sanguilier. Ou só no singular. Então, le no masculino. La no feminino. O Felipe colocou agora, agora mesmo. Escreveu un croissant. E a Márcia, un chá. Essas mesmas palavras. Aqui eu não sei qual croissant, não sei qual gato, qual chá. Mas, se eu quiser ser específica, eu vou falar le croissant. Eu vou falar le chá. Então, a mesma coisa funciona de forma, se é definido ou indefinido. A Isabel me lembrou aqui que com a H também a gente transforma em L'apostrofe. Super, Isabel. Merci beaucoup. E o LA, então, eu vou ler aqui os exemplos que eu coloquei. Le château. Le monsieur. L'homme. No próprio exemplo que eu coloquei, o H faz com que eu transforme o LE em L'apostrofe. Au féminin, LA ou L'apostrofe. La maison. La rue. L'avenue. L'avenue. E aí, a gente tem o nosso terceirão. O terceirão é o LE. Então, o DE, que é indefinido, vira LE quando ele é definido. Quero que você preste muita atenção na diferença de pronúncia. O sangulier, LE. 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 Esse som que não existe em português. mas que é muito próximo à letra O. A diferença é que a posição da sua língua é a que vai mudar. LE. LE monsieur. LE château. Au pluriel. LE. LE. Um E igual ao português. E de Elisa. E. LE monsieur. LE château. Ou seja, olha que maluquice. Eu só percebo se é feminino, desculpa, eu só percebo se é singular ou plural pelo som do artigo. Por isso que é tão importante que a sua pronúncia seja parfaite, monsieur, dama. Se a sua pronúncia não for perfeita, nesse caso, né, a diferença de ã e ã, eu não sei se você está falando de vários homens ou de um só. Eu não sei se você está falando que você tem vários castelos ou um só. Enfim, deu para vocês entenderem. E outro ponto é que não existe L apóstrofe no plural. O L apóstrofe é só no singular. E eu não sei se é feminino ou masculino. Eu vou ter que olhar para a palavrinha. Tá bom? Ponto importante. Enquanto você está falando, se você não sabe se é feminino ou masculino, você vai ter que tentar colocar, adivinha, o UNDEFINI. Porque quando você usar o UNDEFINI, você vai ter a capacidade de reconhecer se é AN ou UNE para as palavras que começam com um vocal. Porque senão, as outras vão sempre a área aposta. Aí você tem que dar uma pensadinha a mais. Você tem que conhecer aquela palavra. Bom, então, les articles définis, a gente entendeu que são aqueles artigos que a gente usa para falar de algo específico. Né? Então, se eu não sei exatamente que rua, eu vou falar UNE, RU. Mas se eu sei exatamente qual é a rua, eu vou falar LA RUE DE REVOLI. Se eu não sei qual é o homem, eu vou falar UNE. Mas se eu sei exatamente qual é o homem, aí eu vou falar L'HOM. L'HOM. Agora, vamos lá. UNE PETIT DEFINI. Temos um desafio. Quero que você escreva aqui uma frase. Pode ser com LE, com LA, com LE, com L'apostrofe. E aí... E aí... Obrigado.